Olá, boa tarde! Acompanhe os principais destaques desta quarta-feira. Chegou a Altamira Militares, que irão atuar no combate aos focos de incêndio. Polícia Militar realiza a Operação Saturação em Tucuruí e Breu Branco. PRF divulga balanço final de operação que resultou na apreensão de oito caminhões em Altamira. Soldados do Exército de Tucuruí fazem treinamento para combate ao fogo. E ainda, adolescente com problemas de visão se supera e trabalha com artesanato. Essas e outras notícias você acompanha comigo a partir de agora no TJ Regional, edição da tarde, que já está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto. E chegou a hora de você ficar informado de tudo o que acontece em Tucuruí e região. E chegou a Altamira Aeronave com militares da Marinha que irão atuar no combate a focos de incêndio na região. Vamos ver mais informações com a afiliada SBT Altamira. Era por volta das 9 horas da manhã quando a aeronave da Marinha do Brasil chegou em Altamira. A primeira parada foi no aeroporto da cidade, onde abasteceu e em seguida seguiu para o 51 Bis, onde pousou. A bordo, 10 militares que vão compor a equipe para combater focos de queimadas e desmatamento ilegal na região. A aeronave tem capacidade para 31 pessoas, incluindo a tripulação, e contém um reservatório para 2 mil litros de água, caso seja necessário despejar o líquido. Na parte da tarde, os homens do Exército e também da Força Nacional passaram por um treinamento de como proceder no embarque e desembarque, além de orientações de segurança sobre a aeronave. A aeronave decola com uma equipe de militares para fazer um sobrevoo aqui na região do Xingu para o reconhecimento de possíveis focos de incêndio e também de madeireiras clandestinas. O voo deve durar cerca de duas horas. A chegada de apoio ao combate de queimadas na região acontece após o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem e para as ações de busca e salvamento. Altamira é o município da Amazônia legal que mais desmata. Somente do início do mês até 17 de agosto foram registrados mais de 2 mil focos de incêndio. E agora nós vamos falar de segurança patrimonial. Quero mandar um alô para o meu amigo João Guimarães, lá da Parafogo Extintores, que tem todos os equipamentos de segurança para a sua empresa. Vamos ver no VT. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento. Placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 981-16-8011, 981-89-4110. O assunto agora é segurança. A Polícia Militar realizou mais uma operação durante o final de semana em Tucuruí e Breu Branco. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Rosa Macedo com imagens de Pedro Júnior. Nós estamos aqui no 13º Batalhão da Polícia Militar com o Coronel André para falar sobre essa operação Saturação. Coronel, mais um fim de semana aí com algumas ocorrências. Estamos fechando o planejamento operacional com a tropa, se aproximando o fim da semana. E nós estamos fechando com as viaturas, o policiamento, tanto na água, veículos, quatro rodas, motos, para cobrir toda a cidade, tanto de Breu Branco como de Tucuruí. E quais as principais ocorrências registradas aqui no batalhão? Geralmente insiste, Rosa, ainda, essa situação dos indivíduos em uma moto, sozinho, cometendo roubo na cidade. Mas nós estamos mapeando onde estão acontecendo esses delitos. E em cima dessas informações nós estamos justamente planejando essas operações para ver se consegue dar um basta e levar segurança para a sociedade. Mas a gente sabe que identificou já os indivíduos, o local mais ou menos onde eles ficam misiados. E com certeza essa semana a gente vai dar uma resposta. Em Tucuruí, relativamente tranquilo, repartimento que está acontecendo, alguns crimes, a polícia teria dado apoio a essas ocorrências? Nossa preocupação justamente é se aproximando aí o final do mês, pagamento. E o que aconteceu lá em repartimento, nós ficamos sabendo e de imediato deslocamos o grupamento tático operacional para dar apoio para a polícia local, tanto militar como civil, e lograram o êxito, tanto que os familiares do gerente do banco foi encontrado e graças a Deus não aconteceu nada de mal lá. Aqui nós temos essa preocupação, estamos reforçando o policiamento, tanto próximo das agências bancárias como um todo da cidade. Comércio, enfim, nossas motos estão lançadas na rua também, nós estamos também com o policiamento velado, descaracterizado para fazer levantamento dessas áreas. Nesse caso de repartimento, existe uma modalidade específica desse crime, né? O que foi passado para a gente foi aquela modalidade de sapatinho, onde sequestro, pego algum parente de algum funcionário do banco para forçar algum tipo de situação, mas graças a Deus o serviço imediato das polícias federal, civil e militar conseguiu êxito e os indivíduos não conseguiram o objetivo deles, que era roubar o banco. A partir desse crime, então, coloca a polícia militar em alerta? Há algum planejamento já específico? Todo final do mês nós temos esse planejamento específico para policiamento em casa bancária. Temos, sim, um planejamento, nós temos o serviço do grupo tático operacional, que é preparado para isso. As nossas três viaturas estão na cidade fazendo ronda bancária e esperamos que esse mês, como os outros, não tivemos nenhum tipo de problema contra essa situação. E depois do intervalo, você vai ver, soldados do Exército de Tucuruí fazem treinamento para combate ao fogo. De volta com o seu TJ Regional, edição da tarde, e agora a gente vai falar da PRF. A Polícia Rodoviária Federal, em Altamira, divulgou um balanço final sobre a operação que resultou na apreensão de oito caminhões. A maioria por excesso de peso. Veja na matéria dos nossos parceiros do SBT, Altamira. 80 toneladas acima do peso. Esse é o número registrado na operação da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT. A operação aconteceu no dia 19 de agosto e resultou na apreensão de oito caminhões, a maioria com carga de madeira. No total, foram oito autuações a motoristas que faziam transporte de carga acima do permitido por lei. Além disso, crimes contra o meio ambiente foram registrados. Tivemos também como resultado colateral, que não era bem o foco da operação, mas aparecendo, claro, o que a gente vai fazer. Nós tivemos dois veículos de produtos perigosos, que foram autuados por várias irregularidades no transporte do produto. E tivemos também mais quatro desses caminhões, desses oito caminhões, que foram multados também e vão responder criminalmente por crime ambiental, que é o transporte, no caso, o transporte irregular de madeira. Um total de 96 metros cúbicos de madeira ilegalmente transportada. A carga apreendida foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória do Xingu, onde a fiscalização foi realizada. Seis pessoas foram detidas e apresentadas à seccional de polícia de Altamira. As justificativas deles são diversas, mas nenhuma delas são justificativas que permitem você passar por cima da lei. A lei estabelece um peso máximo para cada veículo, para que a gente possa ter um asfalto de mais durabilidade, pontes com mais durabilidade, menos acidentes graves nas rodovias causadas por veículos. Quando o excesso de peso é grande, a dificuldade de frear é maior, o desgaste das peças é maior, o veículo quebra com mais facilidade. As operações da Polícia Rodoviária Federal na região têm contribuído para a diminuição dos números de acidente envolvendo o excesso de peso nos veículos. A operação tem finalidade de inibir motoristas a transportarem carga além do permitido, prejudicando assim o asfalto das rodovias federais. Nós já tivemos aí na Ladeira do Cigano, ano passado, diversos veículos que tombaram por conta de excesso de peso. Esse ano nós conseguimos zerar os acidentes por esse tipo de situação lá na Ladeira do Cigano. Não tivemos nenhuma ocorrência, já estamos em agosto, são sete meses já, oito meses aliás, passados no ano, sete completos. E não tivemos ainda nenhum acidente na Ladeira do Cigano por conta da fiscalização que a gente fez, não só de madeira como de excesso de peso também. Então isso é uma vitória, são vidas que são salvas, é mais segurança para o trânsito. E agora nós vamos falar sobre a possibilidade de você mudar de vida. O Carajás da Sorte tem uma excelente oportunidade para você mudar a sua vida. Vamos ver no VT. Setembro é o mês da independência da pátria. Por que não ser também o ano da sua independência com o Carajás da Sorte? No quarto prêmio, um lindo gol zero quilômetro. No terceiro prêmio, uma pop. No segundo prêmio, outra pop. E no primeiro prêmio, pop de novo. É carro, motos e ainda 20 giros da sorte. E por apenas 10 reais, Carajás da Sorte Emaús. Compre já, colabore e faça sua independência. E cerca de 100 militares do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva participaram de um treinamento para combater a incêndio florestal. Vamos ver mais detalhes com a repórter Rosa Macedo. Fogo no mato. Os guerreiros usam ferramentas manuais para fazer os aceiros, bombas cheias de água e abafadores para controlar e apagar as chamas. É uma situação que é muito desgastante para a tropa em si, por causa da fumaça, por causa do calor e porque demanda um trabalho muito grande e muito extenso. Então o pessoal demora bastante, fica bastante tempo exposto a fumaça e ao fogo e é um trabalho bastante desgastante. O treinamento voltado para ações no âmbito da Operação Verde Brasil tem como objetivo identificar, reprimir e investigar possíveis delitos na região da floresta amazônica. A gente está pronto, está em condições de agir se for necessário, se for acionado. Na nossa região aqui, por enquanto, a gente não foi acionado, mas se acontecer, a gente vai agir e vai apagar o incêndio se for necessário. Em Tucuruí, no sudeste do Pará, cerca de 100 militares participam do treinamento ministrado pelo Corpo de Bombeiros. Esse é um treinamento de qualificação. A nossa equipe veio até o EB para poder passar todos os conhecimentos técnicos, teóricos. E onde eles, com certeza, em um momento em que houver uma situação de incêndio florestal, eles vão dar total suporte. Como eu conversei agora há pouco com o Tenente Coronel Soares, ele já se colocou à disposição e é por isso que nós estamos aqui, dando acionamento pessoal. As ações de combate a incêndio florestal acontecem nesta área militar do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva, após um decreto presidencial. Assim como enfatiza o comandante, Tenente Coronel Soares. O presidente Bolsonaro fez um decreto em 1985, de 23 de agosto de 2019, na qual ele autoriza o emprego das Forças Armadas em operações de garantia da lei da ordem em áreas ambientais. Esse decreto foi de 24 de agosto a 24 de setembro em áreas de fronteira, terras indígenas e áreas de proteção ambiental na Amazônia Legal. Isso abrange prevenção e repressão a crimes ambientais e combate aos focos de incêndio na área da Amazônia. Foi autorizado também, mediante requerimento dos governadores, atuar em áreas dos estados mediante solicitação. Então a gente está se planejando e treinando para essas operações em conjunto com o 8º Grupamento de Bombeiros Militares. Aqui no quartel já foi instalado um centro de operações. Através do sistema de monitoramento, é possível detectar as áreas de risco em quatro municípios da região do Lago de Tucruí. Comando de operações, a gente instalou uma televisão para que a gente possa acompanhar as notícias. Tem aqui o outro computador, vai ficar o mapa do INPE. Em outra tela, as nossas ações. Ali vão ser onde nós estamos. Hoje à tarde a gente vai sair para uma operação, que vai ser um reconhecimento na área entre Tucruí e Novo Repartimento, procurando focos de incêndio e focos de desmatamento. E amanhã a gente vai fazer um recluso vial na área do lago e no outro eixo, no sentido até a Goianésia. E assim a gente vai batendo nas operações e na busca de focos de incêndio e áreas de desmatamento. E a partir desse sistema de monitoramento, como é que estão os focos, os riscos de incêndio? Na nossa área, especificamente do Lago de Tucruí, aqui nas Redondezas, o risco, apesar de ser alto por causa da época, nós estamos abaixo da média anual. Esse mês teve menos focos de incêndio se comparado ao mês de agosto do ano passado. Então, particularmente, a nossa área está bem tranquila. Apesar do alto índice na região, dados do Corpo de Bombeiros apontam redução de 30%, comparativo 2018-2019. Até tivemos uma surpresa porque, em comparativo do mesmo período de janeiro do ano passado até julho de 2018, em comparação de janeiro até julho de 2019, houve um decréscimo de número de ocorrências de incêndio, de fogos no mato ou incêndio florestais. 30% de decréscimo. Mas isso se dá com relação à questão climática, realmente. O índice pluviométrico foi maior nesse período do ano. Então, por isso que houve a redução de queimadas. Mas também tivemos um apoio muito importante da questão da educação ambiental. E quais são as principais orientações para que essas queimadas sejam ainda mais reduzidas aqui na nossa região? Sim, a pessoa evitar realmente de fazer a queimada em locais onde você não tiver o conhecimento técnico. Se você for fazer a queimada de pequenas áreas, isso que é o mais importante, dentro da sua propriedade, que procure o Corpo de Bombeiros para poder dar orientação. A invasão de matas, florestas, que aquela pessoa não possui a propriedade, aí é classificado como crime. Então, já é um outro ponto também que te orienta para que não faça esse tipo de queimada. E no próximo bloco, você vai ver a adolescente com problemas de visão se supera e faz um trabalho belíssimo com biscuit. De volta agora com o terceiro e último bloco do TJ Regional, edição da tarde. E você vai ficar sabendo de todas as promoções do setor de tecido do Armazém Paraíba. Muito boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui, olha, no Armazém Paraíba. E para você que está pensando aí em comprar tecido para fazer a sua própria roupa, aqui é o lugar certo, né, Sr. Rosindio? Boa tarde, Paco. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos. É verdade. Olha, aqui no Armazém Paraíba, você vai encontrar lindas viscose romana, várias estampas. Além disso, opções para você. Você vai encontrar também crepe estampado. Os mais bonitos e as melhores opções da cidade você encontra aqui no Armazém Paraíba. Tudo que você precisar em viscose é aqui no Armazém Paraíba. Se você precisar de crepe é aqui no Armazém Paraíba. Você é costureiro, você é cliente. Vem a nossa loja aproveitar essa grande novidade. Além disso, nós temos uma novidade para você. Trouxemos os melhores fornecedores de São Paulo. Temos aqui a alfataria muito bonita, com estampa, bem moderna para você que quer fazer um terno, quer fazer uma saia, uma calça. Aqui é o melhor lugar, é a melhor opção. E o melhor disso é que nossos consultores de modos, nossos vendedores estão aqui prontos para lhe atender, para dar a melhor opção, as melhores dicas para você. E caminhando um pouco mais, nós temos aqui uma grande novidade, uma promoção imperdível para você. Você vai encontrar aqui, olha, tecido para você fazer lençol de 4 larguras por apenas R$ 7,51 metros. É isso mesmo, olha, lençol de 2 metros de largura, apenas R$ 7,51 metros. É o mais barato da cidade. É aqui no Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. E nós vamos falar agora de superação. Uma adolescente com problemas de visão driblou todos os seus problemas e faz um trabalho belíssimo com biscuit. Vamos ver mais informações na reportagem de Paco Martins e imagens de Israel Batista. Desde pequena eu fui gostando de fazer e ao longo do tempo eu fui pegando habilidades e fazendo coisas que eu já gostava. novelas, filmes, desenhos, coisas de meninas de infância, Barbie, coisas assim, bonecas minhas. Tudo eu colocava em prática através da massa de modelar. Não, não, nadinho. O que você gostaria de falar das outras pessoas que nos assistem nesse momento e que passam por algum problema parecido com o seu? Que não desista dos seus sonhos, porque não é um problema, uma deficiência visual ou qualquer outra que vai impedir de você chegar e conquistar onde você quer chegar e o sonho que você quer realizar. E você contou com a ajuda de muitas pessoas também para chegar até aqui. Sim, dos meus pais, até mesmo da tia Edna, da tia Vladia, foram pessoas que eu não tinha um temperamento muito dos melhores e soube me suportar. Eu era uma pessoa bem complicada, o tempo que a tia Edna era minha professora. E ao longo do tempo, às vezes eu queria, a tia Edna queria passar as atividades, eu estava nisso. Ao longo do tempo, fui pegando habilidade e colocando em prática cada uma das coisas que eu gostava, através da massa de modelar. Bruna passa grande parte do seu tempo aqui nesse quarto e é justamente aqui que ela desenvolve todos esses bonequinhos que a gente está aqui vendo. E hoje o quarto recebeu uma visita especial, que é uma pessoa que começou essa história junto com ela, que é a professora Edna. Tudo bem, professora? A Bruna sempre teve essa habilidade, né? Por um certo tempo, nós como professores, a gente queria algo além. E nós, tipo mesmo que entramos em conflito. Não, agora Bruna, guarda a massa, agora é hora de fazer atividade. Mas chegou um tempo em que nós percebemos que não dava para entrar em conflito com essa habilidade dela. Então, teria que usar essa habilidade a favor da Bruna. Fazer com que ela, através dessa atividade, dessa habilidade, fizesse as atividades. Como você pode ver, aquela imagem da tabela periódica é um exemplo disso. E foi o que aconteceu. Ela usa essa habilidade. Ela é uma pessoa deficiente visual, na categoria baixa visão. Mas isso não impede de estudar, de fazer os minis bonecos que você viu aqui. A Bruna entrou em contato comigo, dizendo que queria aprender a mexer com o biscuit. A temperagem do biscuit, a modelagem com o biscuit. Disse ela precisa. As técnicas de modelar, você vê que ela já tem. Tanto é que faz minis objetos que eu não faria que você, com certeza, teria um bom trabalho para fazer. Mas aí, eu não sei mexer com o biscuit. Então, agora vem o apelo. Se tiver alguém que saiba mexer com o biscuit, que possa ensinar, que tenha paciência de ensinar e possa ensinar a Bruna, é o que a gente precisa agora, no momento. Ela precisa aprender. Porque daí, ela pode ter até uma profissão, né? Fazer desse Robin dela uma profissão. Gente, realmente é incrível o trabalho dela. Vamos ajudar essa menina? Ligue nesse telefone e veja como você pode fazer alguma coisa por ela. E você já sabe que todas as edições do TJ Regional você encontra lá na nossa página no YouTube. Na íntegra, é só acessar e procurar Sistema Floresta ou Telefloresta, como você preferir. E nós vamos estar lá também. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra amanhã de novo, na quinta-feira. Tchau, te espero.